E líderes comunitários do Rio de Janeiro temem a falta de transparência das ações das Forças Armadas, assim como o histórico de violações de direitos em ocupações anteriores. A reportagem é de Viviane Nascimento. A atuação das Forças Armadas na segurança do Rio é assunto que preocupa os moradores de favelas. José Mário, presidente da União Comunitária, associação que representa 50 favelas em todo o Estado, alega a falta de transparência sobre como de fato vai funcionar a intervenção. A gente escuta a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, mas a gente só ouve falar na televisão das favelas. Então eu fico preocupado, porque eu sou um favelado, e a gente sofre muita criminalização. O Estado está uma bagunça, está sem governo, sem segurança pública, e é facilmente dito pela mídia que a culpa é da favela. Preocupação com a continuidade da política violenta de guerra às drogas, que acumula vítimas. Soldados do Exército, que atuam nas comunidades, muitos deles moradores de favelas, precisam cobrir o rosto para não serem identificados. Além da criminalização das favelas, os moradores temem os excessos e violações de direitos por parte dos agentes das Forças Armadas, que até o momento não estabeleceram canal de diálogo com as comunidades. A sensação de não ter a quem recorrer assusta quem já viveu sob a ação dos militares. Ainda se mantém uma linha da guerra às drogas, ou seja, um ataque ao tráfico do varejo, com operações militares, com tanques, helicópteros, armas de grosso calibre, ou seja, é como se os territórios da favela fossem territórios do inimigo. Não podemos ser tratados assim. Santa Marta já passou por essa experiência duas vezes. Passamos em 1992, na época de 1992, que o canhão ficou apontado para dentro de Santa Marta, o exército revistando todo mundo, mulheres, homens, crianças, enfim. E passamos na época de 1980, que o morro foi ocupado pela FAB. Então, quando eu vejo o exército entrar nas favelas, eu não vejo mais a quem eu recorrer. Porque se o exército entrou, porque o governador já não está mais em condições. O secretário já saiu, porque não teve condições. Então, o exército entrou, vai vir uma força militar. E como é que eu vou chegar no general? Para os líderes comunitários, o posicionamento crítico precisa envolver toda a sociedade. Que os moradores do Leblon, de Ipanema, Copacabona, não se enganem. Toda ação de exceção, ela corrompe a democracia, ela corrompe os direitos individuais. Então, é preciso que todos nós estejamos atentos e também muito firmes, numa posição contrária à intervenção, mas também propositiva do que tipo de segurança pública nós queremos. Acorde a sociedade. Acorde e pare de acreditar em tudo que a televisão fala. Vem aqui para dentro para aprender com os favelados, que são brasileiros, donos desse território, donos desse chão, e precisam ser respeitados como brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.